Bom pessoal, voltando aqui, a gente vai trabalhar agora com services, ok? A gente vai fazer alguns exemplos, né? E mais pra frente, como eu já havia dito, a gente vai fazer algumas aplicações, ok? Vamos colocar aqui services, ok? Vou deixar minúsculo aqui. Pessoal, eu não estou colocando o título na página, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou padronizar agora, a partir de agora. Então, se você estiver acompanhando, faz o seguinte, eu vou fazer da seguinte forma, tá? Isso foi decisão que eu tomei a partir de agora. O mesmo nome da página eu vou colocar no título da página, ok? E aí, se você quiser, você faz e mantém também esse mesmo padrãozinho. Entrando aqui nos services, a gente vai fazer um primeiro exemplo, tá? Mas, bem, alguns services que a gente vai estar vendo, ou trabalhando, ou compreendendo, todos eles são relacionados ao URL, ok? Então, aqui, inicialmente eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma H1 aqui. Então, alguns exemplos, alguns serviços, pra gente compreender como trabalhar com services, ok? Então, eu vou voltar aqui, ok? .module, dentro eu vou colocar o identificador, myApp, esse mesmo cara eu vou colocar aqui, ct, ct controller, ct, eu vou deixar bem simples assim, ct function, E aqui eu vou colocar um scope Aqui eu já estou criando uma variável Uma variável do tipo Basicamente quando eu faço isso Quando eu faço essa concatenação com o scope Do tipo, uma variável Eu vou usar a palavra certa Que vem na minha mente, uma variável Entre aspas, universal E ela vai receber algumas funções O URL Vai ser Location, que é uma função nativa do JavaScript Abs O URL Que vai me trazer a posição absoluta Essa função me traria aqui dentro A posição absoluta do meu arquivo AngularJS E lá E aqui eu vou apenas usar Essa minha variável aqui MyURL Ok Ela tem todas essas funções Ela já recebe algumas funções aqui Ela recebe uma função direta Que reconhece o caminho absoluto da aplicação Onde está, onde se encontra E vai me printar aqui Ok? É isso que ela tem que fazer Deixa eu ver Eu preciso da diretiva do controller também Para acionar a minha função Bom, agora a gente vai rodar e vamos ver nosso exemplo funcionando MyURL Não trouxe Tudo bem, vamos ver o que pode ter sido aqui O que pode ter dado a errada Function Ah tá, faltou aqui Duas declarações Pessoal, eu erro mesmo, eu erro bastante Principalmente quando eu não estou gravando Mas aí com o tempo a gente amadurece Acabei esquecendo esses dois caras aqui Se não tiver mais erro Ela deve funcionar Agora eu trouxe sim Realmente, eu estou no local host I file Eles se encontram Exatamente no lugar onde eles se encontram Uma pastinha chamada web Qual é o arquivo Quem é o usuário A pasta aqui de users E partindo do diretório C Então bacana pessoal E aí a gente vai vendo mais alguns exemplos bobinhos desses aí Mas pode ser muito útil para a gente no dia a dia Mas do escopo do curso Do escopo do índice de algumas coisas que a gente tem que estudar Os services também Eles estão muito relacionados à questão de service Muito relacionados a redirecionamento A links A URL Ao estudo geral Um exemplo de correr uma página A um domínio Um endereço Enfim Ela está totalmente relacionada com isso A gente vai fazer mais uns três exemplos Depois a gente vê um exemplo Tipo aplicação Um exemplo mais consistente, mais bacana Ok? Então aguardo vocês no próximo vídeo Um abraço e até lá Um abraço e até lá E aí E aí E aí E aí O que é isso?